Galo, eu não sabia que você era fascista. Fiquei sabendo, depois de publicar você na minha página, que os caras falaram, sinto dizer, mas esse cara está redondamente errado em seu comportamento. Não se combate ódio com ódio. O outro falou, agora sim, você chamou um cara da hora, papapá, mas tem um cara aqui que ele falou assim, mano, você chamou um cara fascista, tá ligado? E eu não sabia. Pelo que eu sabia, você tinha uma luta antifascista no seu currículo, né? É que o Brasilzão é muita treta, irmão. É a banana comendo macaco, né? A vida é assim, normal, tranquilo. Qual que é a fita, mano? Eu tenho uns posicionamentos, eu não me considero um cara de esquerda, morô? Eu me considero um cara de baixo, a minha luta é contra as pessoas de cima. Esquerda, pra mim, é uma ferramenta. Pra mim, não tem como o povo de baixo ir pela direita, morô? Só tem como o povo ir pela esquerda. Isso não significa que a esquerda está integralmente com nós, entendeu? Esse é meu pensamento, que tem várias contradições e vários problemas na esquerda que fica difícil pro povo de baixo se enxergar, tá ligado? E eu também acho que não é papel do povo de baixo ir pra esquerda. A esquerda é que tem que vir aqui pra baixo, não é nós que tem que ir lá pra cima e ficar com eles. Até porque nós não conseguimos, morô? Por todas as dificuldades que nós temos. Então, quando eu comecei a assumir essas posições, eu falo assim, mano, eu sou um cara de esquerda, eu sou um cara de baixo. Quando eu comecei a fazer críticas ao Lula, ao PT, sabe? O que eu acho que é muito importante, eu considero a importância do Lula, acho que o Lula é um cara super importante pra esse momento que nós estamos vivendo e pra outros momentos que nós vivemos, só que eu tenho minhas críticas, mano. Tenho minhas críticas e meu posicionamento. Isso aí gerou esse pessoal que acredita nisso, morô, mano? Que vai por essa ideia. FBI. É, tem essa. Tem uns caras que acham que você é contactado com a FBI agora, cara. Tem essa. Caralho, não é muito importante agora você, a sua pessoa? Porque assim, pro cara te contactar com a FBI é porque você tá muito importante, o que você tá dizendo. Pô, às vezes eu fico olhando e falo, caramba, eu só entregava hambúrguer, agora eu tô lá no Pentágono, caralho, o bagulho tá louco. Olá, pessoal, se você gostou desse conteúdo, se inscreve na rumble.com barra ferrez. Lá você vai ter acesso à entrevista inteira do Ferrez em Construção, beleza? Rumble.com barra ferrez.